Bom dia pra você que ficou literalmente com água na boca, com tanta comida boa e vinhos maravilhosos aqui de Mendoza. Pra você que adoraria acordar aqui no meio das uvas, no meio dessa paisagem linda. E pra você que pensou assim, nossa, essa menina foi lá só comer? Não! Ela foi também fazer esporte. E o esporte de hoje vai ser um hiking, afinal nós estamos aos pés da Cordilheira dos Andes. E é pra lá que a gente vai agora. Meu marido ali ó, tá bravo comigo. Ele falou que eu tô 5 minutos atrasada. Não, 10. Tá bom. Vambora, que a gente tem horário pra chegar na montanha. Se querem aprender um pouquinho de espanhol, eu tenho um maior professor aqui do meu lado. Amor, o que a gente vai fazer hoje na montanha? Riking. É o que? É Riking. O que é o que? O que é que? O que é o que? O que é o que é o que é? Se eu tivesse dormido nesse caminho, eu ia acordar meio confusa, porque olha a placa, Las Vegas, a gente está na Argentina, por que é Las Vegas aqui? O que é o que é Las Vegas? Tem casinos? Tem casinos? Tem muitos casinos. Você gostou, né? Não A gente chegou a 2.600 metros de altitude já Tem uma parada obrigatória aqui na Guarda da Montanha Pra gente poder registrar os nossos nomes E dizer que nós vamos fazer o hiking Acho que é uma norma de segurança do parque Chegamos do lugar onde iniciaremos o nosso hiking Aqui ó, Quebrada del Estudiante É o nome da nossa trilha A gente veio de carro a 2.800 metros de altitude Vamos subir até 3.600 Vai ser comprido Nossa, você tem até um bastão Eu vou apresentar pra vocês o nosso guia já já, tá bom? Amor, sabe por que o esporte é legal? Porque a gente é muito cobaia das pessoas, sabe? Sim Tipo, um casal romântico como a gente Resolve vir pra Mendoza e não só comer e tomar vinho Que nem a gente mostrou no primeiro vídeo, né? Resolve fazer esporte Escolhe um hiking Um hiking é uma coisa simples Uma caminhada na montanha Só que a gente é tão desavisado Que a gente esqueceu que ia estar mais frio aqui do que lá no hotel Aí você pegou o cobertor do avião, né? Sim E o meu guia Nosso guia Fernando Cuidado aí Me emprestou Tô tomando, cuidado Me emprestou Ixi, ele caiu da mão Mas como é que eu vou Aí Fernando aqui, ó Me emprestou esse casaco Pra ficar mais quente Mais aquecida Fernando acabou de dizer o seguinte Uma hora e quarenta minutos pra subir a montanha E uma hora pra descer Isso rápido, entendeu? Se a gente for nesse espaço de tartaruga Nossa, vamos Ah não Vamos acelerar E aí, Ju? Difícil? Não é difícil Assim, se for sem falar Fica mais fácil Mas dá pra fazer É o que eu falei Vamos devagar, né? Ninguém tá com pressa aqui Tem que apreciar Olhar bem pro chão Por causa das pedras Mas não deixar de Apreciar a natureza Vocês estão esperando que eu fale, né? Tipo, conte mais Vou falar só um pouco da minha sensação Nesse momento Cara Tem que ter muito coração pra subir aqui Mas é muito bonito Eu gosto de pensar Exatamente onde eu tô Então seja um hiking no Alasca Ou em Israel Ou aqui na Cordilheira dos Andes É muito legal você pensar no mapa do mundo O lugar que você tá E a diferença de um lugar pro outro E cada um vai ser diferente Nunca um hiking vai ser igual ao outro Tô gostando Ainda tem chão, hein? Só subimos 150 metros Vai pensando Que hiking é só uma caminhada Tem que ter pulmão Pernas, glúteos Um conjunto De coisas Pra fazer você conseguir subir Mas é muito bom Todo mundo consegue fazer Porque você não precisa chegar lá em cima Num tempo recorde Pode parar aqui Não, não pode Você pode ir no seu ritmo Porque o mais importante Eu acho É o contato com a natureza aqui Você tá no meio do nada, meu Você tá subindo a Cordilheira dos Andes Legal Uhul 35 minutos Já que a gente tá subindo, né? Ó, tamo no meio das nuvens Isso é o bom do exercício Porque no final Vai dar aquela sensação Do tipo Yes Consegui? Tudo aquilo que vocês assistiram No primeiro vídeo A gente tá queimando agora Carne Batata Doce de leite Vinho Tá 15 graus aqui na montanha Sim, né? Mas Como a gente sobe muito E os batimentos vão lá em cima Dá aquele calor Nas costas E eu tô suando É um pelo O pelo Vamos, Fernando Ele não gosta, né? Vamos Sim Olha isso A gente tá no meio das nuvens Segundo o nosso guia Fernando Não é normal Esse clima Aqui nos Andes Normalmente Mendoza, principalmente Tem 320 dias de sol No ano A gente não deu essa sorte Com relação ao clima, né? Mas vale a pena de qualquer jeito É cansativo Já subimos Já subimos dois quilômetros e meio Aqui em cima Tá ficando muito mais frio Eu me agradeço Nesse momento Por ter pego O cobertor do avião Uma hora e 17 minutos Exatamente de subida Dois quilômetros e meio Temos um hiking completo Gostei Não é mais fácil Infelizmente O dia não tá Dos mais lindos Mas vale a pena Só de chegar E como o Fernando disse Nosso guia Existe um cumprimento Que a gente faz aqui De cima na montanha Que é Múchias Cumbres Múchias Cumbres Múchias Cumbres Ou seja Pra gente, tipo Fazer mais hiking É a piada Não A descida Não é mais fácil Do que a subida Ela derrapa E a gente pode cair Com o bumbum no chão Vai Energia Energia Tá bom Tá bom Desacida nossa Com o bumbum Com o bumbum Graças Dá pra perceber Que nem Quando a gente tá fazendo exercício A gente faz comer aqui, né Cadê o sol, Fernando? Allá está Arriba Nada mais justo do que Depois de duas horas e vinte De hiking Entre subida e descida Cinco quilômetros Totais aí De trilha Que a gente pare, né Pra, ó Repor as energias Apesar de que eu tô sendo um pouco contraditória Porque a gente veio fazer o hiking Pra queimar Caloria E não Ai, olha Que bonitinho Olá 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 Ai, tá com vergonha Peraí É boio Boio A Vitória que fala boio Dá uma saudade Da nossa pequena Quando a gente vê um nenenzinho Assim Esses refúgios São muito comuns Aqui Na montanha Esse Especificamente falando É o refúgio mais antigo Aqui dessa Dessa área Dessa montanha, né E os refúgios São mantidos Por uma universidade E as pessoas Estão fazendo expedições Caminhando Por dias Na montanha Podem parar aqui Pra tomar banho Pra dormir A gente parou só pra aquecer Um pouquinho E comer Tá comendo aí Dulce É o que? Dulce Agora sim Fizemos o nosso exercício Nos alimentamos Conhecemos um refúgio antigo Aqui no meio Da cordilheira dos Andes E teremos Mais um vídeo De Mendoza Na semana que vem Inédito pra vocês Espero que vocês tenham gostado Do nosso hiking Ou da nova modalidade Riking Oi So what about us What about all the broken Happy ever afters What about us What about all the plans That I did in disaster What about love What about trust What about What about